Fala lá, meu Adalto, que análise e leitura você tá fazendo dos últimos dias ou de duas semanas, o que você quiser, do comportamento específico da Bia, que agora há pouco falou pra Alane que só não saem por um milagre. Então é o assunto inicial da live, a gente vai desenvolver várias outras coisas, vamos falar de Camila, vamos falar de Buda, vamos falar de várias coisas, vamos falar que Bia comparou Davi com o Satanás, gente do céu. O negócio tá tomando proporções gigantescas, mas quero a sua opinião. Bora lá, meu amor. Sobre Beatriz, cara, não sei se aconteceu já isso na história do BBB, mas o maior fracasso, o participante que tava vindo numa vibe, numa crescente, puf, caiu assim de vez, foi a Beatriz. Ela tinha tudo, Cíntia, pra ser um Gil do Vigor. Sabe aquela pessoa que não vence o BBB, mas sai com seguidor, simpático com as marcas, sai simpático com a Globo e vai fazer publicidade, vai fazer o seu dia, que é tudo o que a Beatriz queria. Ela era o segundo lugar, a gente sabia desde o início. Ela tava no meu pódio, ela tava no seu, né? Era Davi primeiro, Beatriz segundo. O meu também. Assim, já, todo mundo sabia que era isso, entende? A gente já tava vendo o que aconteceria dessa forma, tanto é com o número de seguidores e tal, aproveitava muito bem o espaço, incomodava lá dentro, não incomodava o público aqui fora, aproveitava bem os espaços pra fazer as publicidades e tal, mas tinha um certo respeito, uma certa cautela ali, por mais que tinha aquela explosão. E eu até concordava com ela nessa época, quando as pessoas faziam críticas a ela, que realmente a felicidade dela incomodava. E realmente acontecia, foi uma que se incomodou muito com a felicidade da Bia. Se incomodava com a Bia fazendo publi, qualquer coisa que a Bia fazia, joga um desodorante aí pra ela fazer uma publi. Exatamente. Só que depois virou uma chave, que ela virou, ela foi pra uma inconveniência muito forte, né? O show do Xande de Pilares, derrubar a Sabrina, pedir pra Ivete cantar a música que não era dela, e isso foi... As frutas, laranja, depois banana. As frutas, que foi agora. Pois é, eu acho que ela entrou numa, ela falou assim, gente, eu não sei se eu não me mostrei o suficiente, ou se o público não me viu o suficiente, tá na contagem regressiva, modo turbo, eu preciso que as pessoas me vejam de alguma forma. Tipo assim, se não me viram até agora, é agora, é o momento. Se passou demais, se passou muito. E aí quando as pessoas chegam e começam a falar pra ela, poxa, é muita punição, ela vai naquele argumento lá no início, que no início fazia sentido, de que meu jeito incomoda. A maneira como ela foi, o Davi acertou na hora que chamou ela de egoísta. E ele pontuou e tudo mais, só que ela não aceita, ela não ouve. Cara, o que foi a treta do pós-sincerão, na madrugada, ali? Ela não deixava o Davi concluir um raciocínio, o Davi tentava explicar a situação e tal. Eu só não entendi muito bem o Davi ter falado que ela era egoísta por conta da prova do anjo, a questão lá do Matheus. Do choro, do alegre, é. Do choro que tava consolando a Lange e tal, aquilo ali eu não sei porque eu não vou lembrar agora como que foi a reação da Bia. A leitura que eu fiz, eu também fiquei buscando isso na minha memória, que o que eu lembro, o que eu entendi, é ela chorando pra que caso o alegrete ganhasse e o anjo desse pra ela, e como a Lange também chora, ela se incomoda com o choro da Lange, com medo de também sensibilizar o alegrete, e ela quer que a Lange pare de chorar. Por isso que o Davi coloca em xeque que isso é egoísmo, porque nem a sua amiga chorando e você mais preocupada em você sensibilizar mais o alegrete do que ela. Pelo que eu entendi, foi isso. É, ou uma coisa assim, as duas estavam perigando ir pro paredão, estavam com medo, e aí quando o alegrete vence e ela sabe que ela é a imunidade do alegrete... Ela não quer que a Lange chore. Ela não quer que a Lange chore. Pra não ser também uma possibilidade pro alegrete imunizar. Que eu entendi, foi isso, e por isso que ele põe, ele chama de egoísmo, que a amizade é essa que você ficou com medo da sua amiga se dar melhor do que você. Exato, exatamente. Tirar a sua imunidade, né? Exatamente. Agora, em relação às estalecadas, à questão das frutas, à questão do sutiã lá, gente, ela tava falando de fazer um desfile de saco de lixo. Ela quer fazer de novo, ela falou agora. A nossa sorte foi que a Lange não animou. Mas ela quer de novo, Adalto. Ela não desistiu dessa ideia, amigo. Então, assim, essa sua leitura, que é a minha leitura, acredito que é de muitos aqui, eu coloco isso no... É o quê? É o desespero. Desespero, com total. Porque o desespero, ele é insano. O desespero, ele não traz calmaria. Na vida, na nossa vida. Tanto que, assim, quando você tá desesperado demais, guarda o celular, toma cuidado, porque você vai fazer bobagem. É raciocina, acalma a sua mente, busca a forma que for da sua crença pra te acalmar, porque o desespero nos coloca num lugar perigoso. De você fazer o que não deve, de você ser impulsivo, de você, sabe, beirar o ridículo, a humilhação, sei lá. O desespero não pondera, não pensa, não analisa as consequências. E eu acho que é isso. Não sei por quê, eu não sei que chave você colocou bem. Ela vai numa toada, ela é over, é. Mas a gente se acostumou um pouquinho com esse over. A gente compreendeu. Só que esse over dela, ela também ligou. Gente, se a Beatriz já era drenada, ela também ligou o modo turbo dela. Verdade, entrou no modo turbo. No final foi isso. Só que o modo turbo da Beatriz é insuportável. Tá insuportável, porque ela já beirava o insuportável hoje. Mas a gente, ela beirava o insuportável ali, sabe aquela linha tênue? Tava ali, o insuportável tá aqui, ela tava assim, ó, batia e voltava. Sabe, igual aqueles deciméis, assim, da... Ela batia ali, mas voltava. Incomodava quem tava lá dentro. Aqui fora a gente não achava ela insuportável. Era até meme. Era até meme, agora é ridículo. A gente vê pela maneira como que é compartilhado os acontecimentos. Como os compartilhamentos a gente vê nas... Antes era meme, antes era uma coisa engraçadinha. Agora é uma coisa... Olha que ridículo, mais uma da Beatriz. Você tá entendendo? E tudo foi irritando. É muito doido isso, ó. Tá bom?